Temos aqui o Museu do Atu Fica inserido, mesmo dentro da Vila Galé Alba Cora Alba Cora, de qualquer maneira, tínhamos a ver só por curiosidade quando é que era uma noite aqui, se quiséssemos dormir aqui, não é? Temos aqui o mar aqui ao pé, fica por volta dos 150€, também depende da época da altura para duas pessoas, não é? Vamos lá, pediram-nos o certificado de gente tem ali dentro, mas vamos lá ver Pode filmar ainda? Tem uma neve tocando aí de fumar Estão pondo para o seu mar, é muito pobre Vamos lá Não é? Não é? Não é? Não é? É a primeira, a segunda, para todos nós Gosta, Brasileiro Eu estou bem só para mostrar o certificado digital para o Museu do Atu Vou mostrar o certificado digital Olá, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Com licença, 16, 17 Está certo a olhar? É só para olhar assim? Sim, a Brasileiro, a opção que diz para o certificado digital Deixe meter o dedo, não é aí, é do lado Não dá? Não dá? É aqui por dentro, não é? Está aqui? Sim, sim, é sim Vamos ver aqui Este hotel pertence ao grupo da vila, galera O museu é para onde? O museu é para onde? Miras, agora direi e abrigas, estabelegem no jardim No jardim sim Ah é no jardim Portanto, saem nessa porta à esquerda, e na porta à esquerda Aqui, saem nessa porta à esquerda Sim A primeira porta à esquerda A porta à esquerda A porta à esquerda? Ok Obrigada Obrigada Mas assim é fora do recinto Não? Não Está fechado, não é? Está a ligar Está aguardando É aqui o Vila Galé, temos aqui, é engraçado, horta biológica e tal, uma capelazita, uma escola ali daquele lado, uma capela, uma vilazinha, Museu Cooperativa Doutor António Miguel Galvão de 1944, 1664, vamos lá a ver aqui a Museu do Atum, os óculos já estão tirados, aqui é a Formosa, alguns textos, Portência da Rio Formosa, Aves da Formosa, Sapais, Pesca de Sanal do Atum, História do Hotel, Álvaro Acora, e aqui temos o Museu, a Pesca do Atum, agora já é conosco, há pouco não tínhamos luzes, e pelo menos sócio da Associação Industrial de Portugal, conferida, companhia, pescaria, as do Algarve, faro, os textos típicos, está dentro da Vila Galé, como já vimos, os barcos, a demoração da Igreja Nossa Senhora do Carmo, estão a ver? Lanchas das partes, Parque de Guerra, e o Caderno de Escolar, temos ali, a Mandeira de Portugal, a Pesca do Atum, virou de 1952 em 1972, temos evolução, um ponto alto, quando teve mais tiragem, cerca de 45.000, e foi baixando, e foi baixando, a Pesca aqui na zona, até 1972, que já teve, praticamente quase nada, em 1972 só teve um, podem ver aqui a tabela em baixo, podem parar o ouvido se quiserem ver, as habitações, o portão, certo, se a luz está um bocado fraca, portanto, a Maria Formosa, a Salva-Vidas da Marinha, a Barcação de Socorro, que todo homem no mar gosta de ver por perto, não é? A Salva-Vida, Atum, Serra Cortada Atum, Serra Cortada Atum, está ali, José da Lima, A Salva-Vida, Umas Guias, Companhia de Buscarias do Algarve, Rebocador Caçador, Bichiro de Mão, para tirar o atulho dentro de água, utilizavam esse instrumento, o Papa Paulo VI, Barco do Mandador, temos ali, o Canão de Testa, A Preparação de Navios, o Canão dos Faróis de Fora, aqui as Casas, Casa de Tavira, com as 4 Águas, Casa do Litoral, Algarveu, Rebocador João Júnior, mais umas, mais documentos, de comércio, que são, pequena Igreja a Capela, A Rosa dos Ventos, e o final do Barco, isso na parte final já, temos aqui a pesca, do famoso Atum. Barco dos Patrões, Barco dos Patrões, Calão, para ver o segundo bar, mais documento, documentação, vamos ver o que é, mancha, alugado, mancha, tradicional, boca aberta, as documentos, companheiras frescas, e temos aqui, pesca do Atum. Mais documentos. Como eu estava a dizer, isto é um museu, núcleo museológico da pesca do Atum, um espaço museológico, inserido no pátio, do ECO, Hotel Vila Galé, Alba Cora, autora cooperativa, de uma antiga armação, do Real Ferreira Neto, que é, preciso encontrar a construção, da Alma Draven, da Alma Draven. Vamos ver aqui, já temos a ver aqui, os trajes, e as coisas, o horário disto, praticamente, é quase todos os dias, das 8h às 19h, podem pôr ver, na internet, mais dados, Barco do Atul, Andaina, pode ser alguns, cariz religioso. e, está a visto, e agora com, espero que tenham gostado, do museu do Atum, obrigado por assistir, e sejam felizes, viagem para todos os dias. E estamos aqui a ver, a Ilha de Tavira, daquele lado, agora vamos cá ver, estamos ao pé, do museu do Atum, que é aqui atrás. e a Ilha de Tavira, como é que estava a dizer? e a Ilha de Tavira, como é que estava a dizer? e aqui, temos, diversas conchas, como estão a ver, ao diamento turístico, que é para aquele lado. aqui, é o dia em seguindo. Asi te cumpí, é, foi um a maniinhoso para você, picião de oak espalha, é que foi a maniinhosa, Obrigado.